Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo do canal 3Games. Bom, estamos de volta aí com a nossa loja bem bacana e eu peguei sugestão de vocês que deixaram no comentário o nome que a gente ia dar na loja, né? Vamos lá, ó. Tem dois nomes legais que eu achei aí. Eu só não vou recordar quem que deixou o nome aí, né? É o pessoal que deu sugestão. Vamos ver aqui, é gerente loja, pagamento e estatística. E agora, pra me lembrar onde que eu coloco o nome aqui, da loja, deixa eu lembrar aqui certinho, gerente loja. Placas, aqui ó. Olha o nome que a galera deu, vai vendo. Vamos lá. Primeiro nome, Varejão. E o outro nome? Outro nome foi Ló, Lójão. Galora, né, mano? Vocês têm criatividade, cara. Vocês têm criatividade. Eu vou colocar Lójão, tá? Eu vou comprar aqui, ó. Deixar com esse nome mesmo. Lójão. Aí, agora eu acho que ficou top lá. Tá aí, ó. Foi os dois nomes, né? Meu apelido aqui é Jão, né? Todo mundo já conhece, já sabe. Então, colocaram Varejão e Lójão. Então, eu escolhi Lójão. Vamos dar continuidade, então. Vamos abrir aqui. A gente precisa pegar level aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Mobília, marcas. Precisamos pegar level 5 pra chegar novas roupas, tá? Mobília. A gente precisa liberar level 5 pra chegar novas mobílias. E design. A gente precisa chegar a level 7. Daí a gente vai poder criar o nosso próprio design. Esse jogo tá bem interessante, tá? E outra coisa também é os empregados aqui, ó. Você tá vendo, ó. Uniforme de trabalho. Level 15. Eu só posso contratar empregado com o level 15, tá? É... Olha lá. Nível suficiente. E aqui no... Pagamento? Pagamento do quê? Nossa, eu preciso pagar as coisas aqui, fi? Dois dias restantes. Eu acho que paga automático, né? Eu acredito que paga automático. Eu vou apagar tudo isso aqui, ó. A gente já cai de preço lá. Ô, tio. Desculpa aí, meu. Desculpa aí. Desculpa aí. Foi mal. Ó, primeiros lucros a gente conseguiu na Steam. Beleza. Deixa eu ver se não deixar nenhuma roupa aqui. Não. E o estoque aqui, ó. Não é nem aqui, né? A gente tem que pegar o level, né? Queria aqui. Ô, louco. Mais um. Mais um pagamento. Eu já paguei, fi. Fatura. O que é esse aqui? Faturamento? Sacanagem, hein? Sacanagem isso. Eu acho que tem gente aqui, hein? Tinha que ter uma campainha pra avisar a gente aqui, né, mano? É... Pra gente liberar ali, galera. Ó, gerente de loja aqui, ó. Pra gente aumentar a nossa loja, 750 a gente já tem, mas eu não vou usar. Armazém é level 6, ó. Tá? E saco de compra também é level 15. Então, a gente precisa atingir level 5. Principal aqui é level 5, tá? Então, vamos... Vamos upar esse level aí. Deixa eu pegar aqui. E... Vamos conseguir level 5 pra gente liberar mais roupas, né? Deixa eu pegar essa roupa aqui. Já vendeu uma aqui. Pega aí, tia. Pega aí pra mim e colocar o que tá no chão. Sua andante miserável. Ó. A gente vai conseguir fazer um pedido ali bacana, ó. Que esse jogo aqui marca certinho pra gente, ó. Tem 5 no estoque. 4 no estoque. Só comprar o que tá com o estoque mais baixo. Esse aqui, 1. E esse aqui também, 1. 4. Tem mais algum de 4 aqui. Esse aqui também, 4. E esse aqui também, ó. Já vem aqui, 708. Tem 900 e pouco. Comprar. Beleza. Já tem gente aqui. Obrigado. Obrigado. Já chegou aqui, ó. Vamos pegar. Opa, peguei pouco. Pega tudo, ó. Saia. Tá aqui, ó. Vou colocar a saia. Sobrou. Vamos colocar aqui no chão. Ó, tem gente no caixa, mano. Vamos cobrar aqui. Vai, tia. A tia saiu reclamando não sei do que ali, mano. O que que você falou aí, tia? Repete de novo. Leveu um casco no meio da orelha. Colocar aqui, ó. Coloca aqui no chão. Beleza. Pega isso aqui. Esse aqui é aqui atrás, ó. Coloca aqui no chão. Ó, que legal, ó. É igualzinho o jogo que a gente instalou o mod lá do supermercado. Não precisa ter veículo na rua, ó. Tá vendo, ó. Isso aqui não pesa tanto jogo, né? Esse desenvolvedor usou a cabeça. Ó, acabou a calça, mano. Acabou a calça, velho. Eita, vamos comprar calça lá. Eu ia falar, vamos comprar calcinha. Não, é calça. Obrigado. Ó o bombadão, cara. Você viu? Aqui, calça. Ué, tem calça. Tá falando que eu tenho calça, mano. Agora eu quero ver. Aqui, ó. Tem duas calças. Mas só duas. Aí não, tio. Duas, três calças. Tá falando que eu tenho cinco calças lá? Aqui é camisa, camisa. Ó, acabou o dia. Deixa eu ver aqui. Ó lá. Tá falando que eu tenho estoque cinco calças. Da onde? Fala, varminha. Ah, deve ter calça ali no vestiário. Quer ver, ó? Saca só. Eu acho que é entrar no vestiário e deixar o calça aqui, ó. Ó. Falei? Deixaram uma camisa dessa. Peraí. Não, não, não. Aqui. Tira aqui. Uma calça aqui. Aqui é vestido, hein? Agora sim, ó. Tem mais? Não. Então vamos fazer compra aqui. De vestido. Tá, tá falando que tem um vestido, mas tá faltando um vestido. Peraí. Vestido. Ó. Aqui não é. Aqui é top. Aqui é esse aqui. Aqui não tem vestido. Ah, um vestido tá no manequim. Tá. Beleza. Então vamos fazer aqui, ó. Uma compra desta. Tô com 1.300 e pouco. Uma compra desta. Não, não. Calça. Uma compra da calça. Aqui 10. Aqui 11. Beleza. Vamos comprar. Beleza. Já vem aqui, ó. Antes de virar o dia, né? A gente já coloca na prateleira. Deixa organizado, ó. Aí, ó. Organizadinho. Chega aqui. Calça vai sobrar. Vamos colocar aqui e vamos colocar aqui no canto. Estamos quase passando pro level 5. Vamos passar de dia. Aqui, certinho. Começar. Eu acho que aquelas... Vamos abrir a loja. Eu acho que aquelas contas pra pagar, galera. Eu acho que paga automático, tá? Acredito eu que seja automático, ó. A gente não pode tá negativado aqui, né? Mas se a gente tiver dinheiro, eu acho que vai pagar automaticamente. Tanto a fatura como o aluguel. Acredito eu, né? Vamos ver. E o que que é esse aqui que tá aqui? Tabela de leaders. Ah, tá. Aqui são os jogadores, ó, galera. Esse aqui a gente disputa, tá? Eu tô em 4.626 no ranking. Vai vendo. Nível produtos. Tempo máximo de jogo. Satisfação do cliente, ó. Legal, hein? Olha. Chegou o cliente que nem vi, mano. Ô, desculpa aí, tio. Foi mal, cara. Passou pro nível 5 ali. A gente vai comprar mais arara. Porque a gente vai tá liberando mais roupas, né? A loja vai ser a última pra gente aumentar, tá, galera? Porque a loja já é grande, ó. E as araras, ela pode ser uma pertinho da outra, entendeu? Então, vai ser a última coisa que a gente vai fazer é aumentar a loja. Vai, tia. Ah, ela deu espaço pra outra, fi. Vai vendo. Respeita. Ó. Vai lá. Troca de roupa. Troca. Gostou? Tá apertado? Ou não? Ó, vamos pegar aqui. Colocar esse aqui aqui. Beleza. Agora, nós vamos bater uma fotinho dela aqui. Olha pra câmera, tia. Olha pra câmera. Aqui pra mim. Olha pra mim. Olha pra... Isso. Olhou pra mim. Tá bom. Vamos aqui. Obrigado. Falta pouco pra subir de level. Vem, tia. Vem. Vem. Subiu. Aê. Level 5. Agora sim. Vamos ver o que liberou aqui no level 5. Marcas. Aqui, ó. Custa quinhentão. Vai liberar uma... Camisa de homem. Calça. Isso é ter mulher. Então, eu preciso de 3 araras. Eu preciso de 3 araras, hein? Vamos lá. 3 araras. 1 pra homem e 2 pra mulher. Então, vamos comprar aqui, ó. É... Aqui. Mobília. 3 araras. 1, 2, 3. Comprar. Beleza. Já chegou as araras lá, ó. Enquanto isso, vamos vender nesse aqui, ó. Aí, beleza. Vamos pegar esse aqui, colocar aqui, pegar esse aqui, colocar aqui, aqui, vem aqui, calça. Colocamos aqui, sobrou uma. Deixa aqui, então. Tem aqui? Não, não tem nada. A tia vai vir no caixa. Ô, mandante, hein? Ó, duas. Deixa eu pegar... Ai, vem vir mais um no caixa. Vai, tio. Vamos? Aí, mais uma vai vir. Tá começando a ter movimento a loja, hein? Tem que prestar atenção que às vezes ele reclama, ó. Lixo, ó minha camiseta, é porque a gente comprou e não colocou ainda, entendeu? Aí, eles ficam pedindo coisas que não tem na loja ainda. Eu acabei de comprar, tio. Calma, vai chegar. Vamos lá. Vamos pegar aqui o armário. É... O que que... Eu esqueci. F, abri. Vamos colocar um masculino só aqui que vai ter, ó. Vai ter um masculino e dois femininos. Então, a gente acaba colocando pro lado de cá, né? Torcer aqui e deixa eu colocar, né? Aqui um. Ó, tem um cara aqui no caixa. Cobra dele. Sai lá, pega o outro. Aqui. Eu acho que eu vou levar isso aqui até ali perto do provador. Aqui, beleza. Eu acho que eu já tenho dinheiro pra comprar as novas mercadorias. Vem aqui, ó. Oito, seis, um. Compre um desse aqui. Três. Compre um desse aqui. Aqui. Tá zero. Um. Aqui. Zero. Mais aqui. Aqui. Zero. Mais aqui. Só que antes da gente comprar, a gente precisa ver o preço, né? Deixa ele parado ali. Deixa eu cobrar da tia aqui. Aí, beleza. A gente tem que ver o preço do produto, que no caso seria estoque. Aqui, ó. Cinquenta. Esse aqui custa quinze, tá trinta e sete. Esse aqui custa vinte e cinco, sessenta e dois, cinquenta. Esse aqui vinte e cinquenta. Preço de mercado recomendado, cinquenta. Esse aqui. Vinte e cinquenta. Vinte e cinquenta. Vinte e cinco, sessenta e dois. Vinte e cinquenta. Quinze e trinta e sete. Quinze e trinta e sete. Quinze e trinta e sete. Esse aqui que tá vermelho, que tá fora do estoque, certo? Eu acho que dá pra vender desse jeito mesmo, ó. E já, a gente já pode passar o dia. Só que vamos comprar ali, que daí a gente já abre a loja. Com as novas mercadorias, né? Deixa o caminhão chegar aí, ó. Vamos pegar essa camisa chadrez. Essa camisa chadrez é aonde? É masculina. É aqui, ó. Coloca aqui. Essa aqui é a nova peça masculina, feminina. Essa aqui é a nova feminina, ó. Vamos colocar aqui. Ó, a brusa. A gente já coloca no manequim e já também, né? Pra ficar mais bonitinho, né? Feminina. Coloca aqui, calça. Essa aqui é o topzinho. Coloca no lugarzinho dela, que vai sobrar. Vamos colocar aqui. Eu acho que tem mais uma calça masculina aqui, ó. A gente pode colocar aqui. Calça. E aqui o que que é? Ah, aqui é a calça... Ah, é a camisa masculina aqui, ó. Camisa masculina. Então agora a gente vai tirar esse aqui daqui, ó. Vai passar pra cá. Vamos pegar essa aqui, ó. Vamos colocar nela. Ó, bonitinha, hein? Chegou calça também, ó. Opa, uma só. Coloca nela. Aí, ó. Agora ficou top. O do tio ali chegou uma camisa chadrez. Vamos tirar essa aqui, ó. Ah, não tem espaço pra esse aqui, né? Deixa aqui, ó. Mas chadrez ali vai ficar feio. Eu vou colocar esse aqui, que é bonitinho, ó. Vou colocar nele, ó. Aí, ó. Chegou o inverno, hein? Aí, ó. Vamos passar aqui o dia. Agora, galera, a gente vai precisar juntar, juntar, aqui, ó. A gente tá no level 5, certo? Correntista. Marca. Marca só level 8 agora, tá? Mobília. Ó, a gente conseguiu mobília. Eu não quero gastar ainda, que isso aqui vai ser praticamente uma decoração da loja, tá? Vamos devagarzinho. Vamos liberar as coisas devagarzinho, tá? Vou esperar chegar algumas coisas mais leve pra colocar aqui embaixo. É isso aí mesmo. Então, a gente precisa de level 7 pra começar a fazer a nossa marca, né? E pra mexer lá, o estoque aqui também. É estoque aqui, não. Ah, aqui, Jão. Gerente de loja. Armazém é level 6, custa 750. Eu não preciso do armazém ainda, tá? Ainda não preciso do armazém. O negócio é subir a loja aqui. Então, vamos fazer o máximo possível pra gente ganhar dinheiro nessa loja aqui, beleza? Ó, deixar uma calça aqui. Vamos pegar ela. É masculina. Cai aqui. Chegou o atinho no caixa. Ô, bastante compra, hein, tia? Aí sim. Obrigado, tia. Ó, chegando mais uma. Aí, beleza. 1.800. 1.485, né? Ó, tem uma camisa chadrez que compraram aqui. Topzinho. Não pegaram nenhum top, mano. É que chegou o frio, né? Chegou o frio, eles não pegam. Ó, tia que chegou aqui. O cara aqui, ó. Cobrado o tio. Tá chegando mais gente. Esperar acabar o que tem na arara. Queria a gente comprar mais, né? Ó, o tio chegando aí. 2. Mais um. Mais um. Ó, dá pra gente comprar aqui, ó. A mobília. Dá pra gente deixar mais bonitinho aqui, galera, ó. É comprar o de corrido, ó. Comprar um deste. Um deste. E um desse aqui, ó. Pra deixar... Tentar ficar mais chamativo a loja, né? Eu acho que chama mais atenção. Eu acho que vai atrair mais cliente. Então, o caminhão chegou lá, ó. Vamos pegar a caixa. Não fala aqui, né? Aqui, ó. Esse aqui. Vamos colocar aqui, ó. Colocar aqui. Ó, chegou gente aqui. Paga. Vamos pegar agora o outro manequim aqui, ó. Vamos colocar o manequim correndo. Não dá pra ver direito, né? Colocar ele correndo aqui, ó. Aí, beleza. Gente do caixa aqui. Vamos cobrar dele. Pegar o manequim masculino. E vamos colocar aqui, ó. Aí. Como é de corrida, eu não tenho nada leve, né? De corrida, eu posso colocar esse topzinho da menina. Vai ficar bonitinho, né? Corrida e saia. Só tem saia, ó. Eu vou colocar essa calça aqui nela. Aí, beleza. E do tio ali, não tem nada de topzinho, né? Topzinho no tio. Aí, você tá de brincadeira, né, Jão? Vamos pro lado do tio aqui. Pro lado do tio aqui. Eu acho que esse aqui, o que que é? Top. Pega um top só. Ah, não tem o que colocar ali, galera. Na... Na... No de correr, cara. Vou ter que colocar calça mesmo, né? Que o certo é colocar... Opa. O certo é colocar coisa leve, né? Não tem, ó. Você tá vendo? Eu tenho que fazer pedido das coisas que tá faltando aqui, cara. Ó, estoque. Comprar. 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 E compra. Ó, mil três vezes e pouco, hein? Só ali já foi uma burduada. Ó, chegou a mercadoria. Vamos tocar tudo. Calça. Calça masculina. É feminina, né? Ó, essa brusa aqui fica legal no tio aqui, ó. Uma dessa aqui no tio. Coloca aqui. Vamos ver o que mais. Calça. Ó, eu vou ter que colocar essa calça no tio, tá? Não tem. Não tem. Ai, como é que eu falo? Não tem coisas leves, né? Roupa leve. Não chegou roupa leve ainda. Coloca aqui. Enche esse aqui. Coloca aqui. Sobrou. Vamos deixar aqui no cantinho. Beleza. Deixa aqui a saia. Joga aqui. Deixa aqui. O vestido, né? Eita, nóis, hein? Haja vestido. Aí, beleza. Vamos passar o dia. Eu vou deixar pra mim ver se vai cobrar normal, tá, galera? Vou abrir a loja aqui, ó. Ó a despesa ali, ó. Tem aqui. Despesa. Pagamento, ó. Três dias. Eu vou deixar pra ver se corre normal. Deixa eu ver aqui. Corista. Marca. Level seis. Level oito. Manequim a gente já comprou. Tem um balcãozinho. Um puff, né? Um puffzinho. Caixinha de som. Eu acho que fica bacana uma caixinha de som, né? Já podemos ter... Vamos comprar dois puffzinhos aqui, ó. Tá? E vamos comprar uma caixinha de som disso aqui. Já pra tentar enfeitar a loja. Pra ver se chama a atenção do público, né? Clientela, no caso, né? Ó, um puffzinho. Vamos colocar aqui no cantinho, ó. Um puffzinho aqui. Pra você sentar. Ó, outro puffzinho aqui, ó. Dá pra sentar aqui, hein, tia? Não vem reclamar, não, ó. Dá pra colocar aqui. Deixar aqui roupa aqui, ó. Deixar de leisada. Dimento caixa. Obrigado, tia. Muito obrigado. Muito obrigado. E agora, um alto-falante. Aonde eu vou colocar esse alto-falante aqui? Na entrada? Aqui na rua eu não posso colocar, né? Eu acho que eu vou colocar ele aqui, ó. Assim, ó. Aí. Funciona? E é carregar. No caso, eu tiro, né? Então não vai. É de enfeite mesmo, né? Pode ser que futuramente... Pode ser que tá rolando até agora. É que eu desabilitei aqui, galera. Ó, configurações. Tem música, tá? Ó. Eu desabilitei aqui, ó. A música, tá? Pra não ter problema de direitos autorais. Pode ser que esteja rolando música ali. Não sei. Não sei. Não sei. Ó, chadez. Tem ali. Tá faltando uma só ali. Deixa eu pegar uma. Vou colocar aqui. Pegar uma. Ah, aqui já pega duas, ó. Aqui. Vai tudo aqui. Beleza. Não tiraram nada do manequim. Dimento caixa. Ok. Vem. Vem, tio. Aí, beleza. Essa aqui, não pegar nenhuma. Ok. Tamo no level 6, ó. Deixa eu ver aqui. Mobília. Ó. Esse aqui é lá pro estoque, tá? Também é pro estoque, ó. Deixa eu ver aqui. Pra que que serve essa caixa? Ah, a caixa eu acho que é pra guardar produto. A caixa, eu acho que é pra guardar produto, galera. Sabe esses produtos que sobram e eu coloco no chão? Então, ó. Tem ali produto, ó. Vou pegar essa caixa aqui. Deixa eu ver. Modo de localização. Aí. Eu coloco aqui, né? Se eu pego ela. Aí, ó. Eu guardo produto, ó. Então, é pra guardar na caixa. Não no chão. Legal. Legal. Show de bola. Beleza. O que mais subiu que o level 6? Deixa eu ver. Mobília. Caixa. O somzinho nada. Marca. É level 8. Design. É level 7. Se a gente voltar aqui no estoque. Estoque não, já. Não confunde. Gerência, né? Não vou aumentar a loja. Armazém. Armazém, ó. Armazém eu posso comprar já, ó. Tá vendo? Mas eu vou deixar pra comprar quando eu tiver lá no level 10, 11. Tá? Só pra deixar vocês cientes. Compra aqui. Compra aqui. Ó, o cara deixou roupa no chão, véi. As turmas jogam a roupa no chão, mano. Pode um negócio desse? Esse aqui é onde? Esse aqui é aqui. Não compraram roupa do baniquim. Esse aqui é... Ah, eu posso ir tirando? Eu não posso pegar? Ah, posso pegar, ó. Ah, mas eu posso pegar, mas eu não posso colocar. Pra mim colocar, eu tenho que ir pegando aqui mesmo, ó. Legal, legal, legal. Opa, desculpa aí, tio. Tava arrumando as bagunças que vocês fizeram ali. Seus andantes. Ó, aqui não tem nada, aqui não tem nada. Não tem nada. Pode passar pro próximo dia. Vamos esperar as duas pegarem aí, né? A tia vai no provador aqui. O tio vai pagar. Paga eu. Ó, 3 mil, hein? A tia. Paga eu, tia. Deixa eu ver aqui. Provador não tem nada, nada. Pode passar o dia. Mas antes de passar o dia, vamos restocar. Ah, a galera falou disso aqui, ó. Isso aqui é level... Aqui, ó. Que é pra mudar o sistema da loja, tá? Ó, escolha tinta de parede. No caso, ó. Tinta. Loja de tinta. Aperta F. Ó. A gente pode colocar a pintura da parede. Nossa, eu vou mudar essa cor aqui, mano. Eu gosto de uma cor escura, tá ligado? Eu vou comprar esse aqui, ó. Design de piso. Aqui é o design de piso. Aqui, tá? Design de piso. Piso, eu acho bonito o piso de madeira, né? Tem madeira aqui? Tem uma madeira... Esse aqui é bonitinho, ó. Não. Esse aqui, não. Eu acho que já tá com esse aqui, né? Eu vou testar com esses dois aqui, tá? Vamos ver? Parede. Ó. Nossa. Gasta cincão, velho. Gasta cincão, hein? Ó lá. Vai ficar top, hein? Olha aí que bonito. Que bonito o dinheiro tá embora, né? Vai que vai. Olha aí, ó. Olha que bonito fica. E o chão? Ah, o chão tá com o mesmo, né? Tá ali, ó. Deixa eu trocar esse piso aqui. Vamos colocar um piso diferente aqui. F. É, piso. Vamos colocar um piso... Se a parede tá escura, o piso tinha que ser claro, né? Ó, quinzão esse piso aqui, mano. Eu vou colocar esse piso pra me ver. Deixa eu ver se fica bonito. Não, fica feio demais, ó. Jesus! F. Não, aquele piso não vai dar certo, não. Eu acho que é um piso... Rapaz, não tem piso legal, né? Ô, produtor! Coloca mais piso legal aí pra gente aí, por favor. Ó, esse aqui até ficou bacaninha. É que se eu colocar branco, galera... Se eu colocar branco, vai ficar muito claro o jogo, entendeu? Mas eu acho que esse aqui ficou legalzinho, ó. Eu acho que esse aqui ficou legal, ó. Vou colocar em tudo. Gasto bastante dinheiro, cara. Olha lá. O dinheiro caindo. Rapaz! Eu pensei que não era... É... Já viu que ele tá de grão em grão, a galinha e a chupar? É porque é baratinho. É porque é um. Mas quando você usa bastante... Aí... Se torna caro, né? Aqui. Aqui, aqui, aqui. Beleza. Vai zerar ali o dinheiro meu. Eu vou ficar pobre, mano. Mas não tem importância. Eu sou meio loucão. Eu faço tudo. Tudo que der na teia eu faço, mano. Vou nem aí. Olha aí, ó. 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 Tem que pedir pra produtor colocar uma textura mais bonita. Ó. Ficou legalzinho, hein? Ficou bacana, cara. E como é que solta esse negócio aqui? Lançar. Modo de localização. Tá. Ah, tá. Legal. Vamos comprar as roupas que tá faltando? Porque agora a gente ficou com pouco dinheiro, né? Vamos ver se vai dar mil e pouco. Vamos ver qual que tá com o pior estoque. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. É o que tão com o pior estoque, ó. Já dá quinhentos e pouco, né? Depois o pior estoque tem cinco. Cinco e quatro. Tá, vamos comprar esse aqui. Sobrou quinhentos e dois. Vamos colocar aqui, ó. Calça. Que a calça... Ô, louco. Pera aí. Isso aqui é aqui. Aí, beleza. Agora a gente pega tudo isso aqui. E coloca aqui. Aí, joia. Agora... Ah, olha lá. Eu comprei duas camisas iguais, cara. Ah, não acredito em um negócio desse, velho. Ó. Comprei duas iguais. Ih, mancada, hein. E agora vai demorar pra vender, né? Presta atenção, João. Presta atenção. Esse aqui vem aqui. Masculino eu vou deixar pra cá, ó. E feminino eu deixo pra lá, tá? Deixa eu pegar tudo que tem aqui. Ih, já não tem mais nada. Ué, por que eu não consigo pegar esse aqui que tá dentro da caixa? Ah, tá. Ele deveria mostrar quanto que tem na caixa, ó. Não tem mais nada na caixa, galera. Sabe por causa do quê, ó? Se eu pegar esse aqui, ó. Eu consigo colocar, ó. Mas ele deveria mostrar. Ah, ele mostra ali, ó. Número 3. Hum, entendeu. Vamos passar o dia. Entendeu? Mostra. Eu que tô confundindo as coisas aqui, ó. Beleza. Tá aí, ó. Agora é só ganhar dinheiro e ser feliz. Mas eu não quero estender muito o vídeo. Aqui tá certinho. Espero que vocês compreendam. Nossa, deixa eu pegar aqui, ó. A pistola. Aqui. A pistola. O rolo. Agora tá certinho. Ó. Eu gostaria que vocês deixassem um comentário se vocês... Querem que eu continue jogando sem pular nada. Porque todo mundo sabe que jogo, quando se torna meio repetitivo, eu jogo um pouquinho em off pra trazer novidade pra vocês. Igualzinho eu fiz com o Supermercat Simulator, né? Esse aqui eu já tô pedindo sugestão de vocês. Querem que eu continue jogando sem pular nada? Ou joguem off pra trazer novidade pra vocês? Vou esperar a resposta de vocês aí no comentário pra me trazer a próxima gameplay. Beleza? Eu fico esperando o apoio de vocês aí no comentário. Bora colocar ideia aí. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu!